Desde sempre eu vi o mundo do meu jeito A impressão minha eu tô sentindo o perfume de uma garota belíssima, filha de um pai mais bonito ainda A minha bengala me leva pra onde eu quiser Se você perguntar pra um cego se ele gostaria de começar a enxergar Pra sua surpresa ele vai dizer que não, porque ele deixaria de ver É difícil acreditar que uma pessoa pode ver e não quer né As mulheres que você diz que são bonitas, são bonitas mesmo Descreve essa que passou São cinturinha fina Cinturinha? Sabe que as vezes eu tenho a impressão que todo mundo me engana? Eu quero conhecer seu restaurante, seu marido Vitória, eu deixo te apresentar o Dr. Jansen, amigo do papai Advogado? O oftalmologista Há uma esperança Esperança? De você enxergar O que é isso agora? Quem são vocês? É nóis, cegueta O que quer ser, tá, cegueta? Eu vou te ferrar Devagar Agora é ver o que vocês veem Que nota você me daria? Nota? É, depois que você me viu O desafio pro cérebro dele é reaprender a fazer a leitura das imagens O que foi, senhor? Não tá dando certo Vocês Vêm, mas talvez não sintam como nós O senhor só vê mesmo quando tá com o olho fechado Vai voltar a ficar certo, senhor? Vocês são o meu mundo Mas não vão mexer nele As pessoas que enxergam Nem sempre veem Então, vocês vão mexer nele Que nota o seu seu mundo E aí 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 Tchau, tchau.